140, moleque, 141 Música Sua moto pode ter seguro, seguro até 80% mais barato que o completo, contrate agora mesmo Link do melhor corretor na descrição do vídeo Rapaziada, salve, salve Itavari 160 na área, começando mais um vídeo aqui pra vocês, mano É o seguinte, vou fazer o vídeo aí tão esperado que vocês me pediram no Instagram Que eu prometi pra vocês e já faz um tempo que eu prometi, eu sempre tava adiando, mano Que era de como dar mais potência na sua moto sem precisar mexer no motor e gastando pouquinho, mano Lembrando, esse vídeo aqui é pra você dar aquele top speed monstro que você só vê na internet Todo mundo consegue dar menos você, sua moto não tá passando dos 130, dos 137, não passa dos 140, mano Então assiste esse vídeo até o fim Mano, tudo que eu vou falar aqui eu já testei, inclusive vocês viram aí no começo do vídeo E também vai passar aqui depois pra vocês o top speed que eu já dei com a minha outra moto E eu fiz a mesma coisa, nessa daqui eu ainda não dei o top speed Mas na outra eu dei, mano, e ficou filé, mano, ficou redonda a moto Então já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram Que é lá que vem as primeiras novidades, eu sempre posto primeiro no Instagram, beleza? Então vamos lá, mano, bem simples Só deixando bem claro aí pra vocês, rapaziada A minha é uma F1 160 2019 É claro que esse vídeo aqui vai servir pra outras motos também Você pode fazer outras motos aí, seja a Honda, seja a Yamaha Vai servir também Não é só porque eu tô fazendo na Honda que só serve na Honda Serve em Yamaha também E até outros modelos aí, Suzuki e tal É só você fazer o que eu vou falar aqui, mano Não é nada de complicado, é tudo bem simples, beleza? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também Mano, sua moto não vai virar uma 600 Não vai virar uma Hort, não vai virar uma XJ Você vai conseguir atingir o limite dela mais rápido Vai ser mais fácil pra você atingir o limite da sua moto Atingir aquele top speed aí que você tanto quer, demorou? Então vamos lá Bem simples, rapaziada Vou começar aí pra vocês Pelo quê? Você acaba de comprar a moto aí Sua moto 0KM, o que você tem que fazer primeiro? Principalzão aí, mano Escape Você precisa de um escape novo Por quê? O escape original da moto Ele prende muito a moto Ele prende Porque ele foi feito Mas pra não fazer barulho E pra não emitir poluentes Então O escape original Não é totalmente pra performance Já um escape Não precisa ser o escape Um Dory, tá ligado? Que é 900 reais Aqui eu tô com um polimete de lata Que já deixa a moto mais solta Entendeu? Polimete de lata Já deixa a moto mais solta Pode ser um G-modo Também um Torbal Já deixa a moto mais solta Porque ele deixa com que os gases da moto Saia mais rápido Entendeu? Segunda coisa, rapaziada A vela Vela é barato Dá pra você comprar uma Vela de irídio, mano Se você colocar a vela de irídio Ela tem uma faisca melhor Então Ela vai dar uma combustão melhor aí Pra sua moto, mano Ela muda muita coisa? Não muda muita coisa Mas juntando tudo Que eu vou falar aqui Já vai dar uma boa diferença Na sua moto Então Primeiro escape Depois você troca a sua vela Outra coisa também Você vai ver lá Que a potência no álcool É mais Do que com a potência Na gasolina Beleza? Não sei explicar o certo Porquê Mas que dá Uma pequenininha diferença Dá sim E juntando tudo Como eu disse pra vocês Forma aquele combo ali Pra você conseguir Pra você conseguir dar Aquele top speed de monstro Então vamos lá Outra coisa, rapaziada Trouxe até uma chave aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu só pegar aqui Tá no meu bolso Eu também tô segurando O celular Esse vídeo aqui Eu tô fazendo com o celular, mano Tô fazendo no improviso Porque Mano, infelizmente aí Tava osso Pra fazer esse vídeo aqui Tava complicado, mano Mas ó Aqui é a tampa E aqui atrás Você vai encontrar o que? O filtro, mano Ó Tirar essa tampa aqui Tirei a minha tampa Essa é a tampa do filtro Vocês podem ver aqui Tem o filtro Tem o filtro aqui Beleza? Não tirem o filtro, rapaziada E por que não tirem o filtro? Porque se você tirar o filtro Com certeza Sua moto vai zoar com o tempo Entendeu? Pode ser que entre Sujeira no motor Então não tire o filtro Nas ondas Eu sei que dá Você tira só essa capa aqui Se você tirar só essa capa Que tem um mangote aqui Uma parte de borracha Que ele vai aqui pra dentro Então Ele sugar o ar daqui Fica mais complicado Agora quando você abre Essa tampa inteira aqui Além do buraco Ficar bem maior Mano Consegue puxar ar melhor Então tipo assim Não adianta você ter um escape Que tá soltando os gases mais rápido Se a moto não tá puxando Os gases mais rápido Entendeu? Então Sem a capa do filtro E com o escape Já dá uma diferença Tem gente que tira o filtro Beleza Dá certo? Dá Só que assim Se você tirar o filtro Você tem o risco É de entrar sujeira no seu motor Beleza? Então eu não aconselho A tirar o filtro não Só tirar essa partezinha aqui E aí Juntou tudo isso Já dá Aquela performance A mais Tem coisas que dá pra você fazer a mais Na motoca Pra dar uma performance a mais Dá Mas aqui a gente tá falando de coisas Sem precisar Mexer no motor Se você tem um pneu Muito largo atrás também Fica esperto Porque tem gente que coloca ali Atrás Se eu não me engano É o 9090 E não é o certo Só a moto fica mais pesada E aí pra dar um top speed Fica mais complicado também Beleza? Você viu que são dicas simples Do que eu falei aqui Foram Quatro coisas Quatro coisas Que vai ajudar A dar os top speed Na sua moto, mano Assim como eu dei na minha E O que eu devo falar pra vocês Mano Dá certo Por quê? Eu já testei, entendeu? Já dei top speed Com garupa E com bagagem E deu certo Beleza? Então essa é a dica de hoje É uma dica bem simples, mano Mas acho que pode ajudar você E Se você gostou Deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no meu Instagram Que é ArrobaTavares160 Também tá aparecendo aí Na tela pra vocês, mano Me segue lá Que lá sempre tem Novidade E agora eu também Já vou aproveitar ali Vou fazer uma entrega E vou gravar uns vídeos Também pra vocês Beleza? Tamo junto, rapaziada É nóis E Vral Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Eric aí 137 138 139 141 142 Não cortou 141 Vai fio Vamos, 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 vamos 140 Ainda não cortou 141 42 41 Vamos, vamos, vamos Ainda não cortou Vai chegar a subida Já era 42 Não cortou 43 Não cortou, mano Caraca, mano 143 Não cortou E aí, Cleiton